As vendas de veículos financiados registraram um crescimento de 11% no mês de julho, em comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo dados da B3. No acumulado do primeiro semestre, essa alta foi ainda maior, 23%. O repórter Diego Barros tem as informações sobre esse assunto para a gente. Oi, Diego, boa noite. Boa noite, Márcio. Esses dados são praticamente os mesmos do mesmo período de 2019, mas com uma redução em relação aos veículos financiados. Tem ainda outros recortes. Exemplo, no mês de julho, o crescimento de automóveis dos veículos à venda foi de 11% e de motocicletas 22%. É um sinal de que a economia está reagindo depois dessa retomada que a gente vem ocorrendo e observando ao longo dos meses com a vacinação. Volto com você. É uma retomada ainda um tanto irregular, mas enfim, está acontecendo em alguns setores. Diego Barros falando ao vivo do Recife.